Seu cavalo branco tem a sua espada, mas ele é o São Jorge Guerreiro. Com sua bandeira, ele tem saudade, seus filhos no terreiro. Seu cavalo branco tem a sua espada, mas ele é o São Jorge Guerreiro. Com sua bandeira, ele tem saudade, seus filhos no terreiro. Com sua bandeira, ele tem saudade, seus filhos no terreiro. Nos campos do Maitá, algum guerreiro venceu. Nos campos do Maitá, algum guerreiro venceu. Sua divisa de general, foi São José e Maria que tem. Sua divisa de general, foi São José e Maria que tem. O mundo nunca faltou, o mundo foi o primeiro que nessa casa entrou. O mundo nunca faltou, o mundo foi o primeiro que nessa casa entrou. Não há caminhos fechados, o meu caminho que proteja o guerreiro. Não há caminhos fechados, o meu caminho que proteja o guerreiro. O mundo nunca faltou, o meu caminho que proteja o guerreiro. O mundo nunca faltou, o meu caminho que proteja o guerreiro. O mundo nunca faltou, o meu caminho que proteja o guerreiro. O mundo nunca faltou, o meu caminho que proteja o guerreiro. Se meu pai é o mundo nunca faltou, o meu caminho que proteja o guerreiro. Vamos aí, meu pai.